Pra que briga? Quero entender, pra que briga? Eu tô cansado de chorar Eu sou assim, quando me apaixono é pra valer Vou me perdendo sem saber Eu sonhei passar a vida inteira com você Porque eu sou assim, eu deveria me cuidar melhor Pra não chorar, pra não sofrer A cada dia vejo que ainda há muito que aprender Me entreguei de corpo, alma e coração Esperar o mesmo de você foi ilusão Com o fim do nosso amor, beija a paz Enquanto pra você tanto fez, tanto faz Eu tentei por várias vezes reatar Mas só consegui ver o vazio em seu olhar Acho que você não sabe o que é amor Eu aprendi como me dava amor Você não me merece Como eu demorei pra entender Agora a gente esquece Nessa que entendeu foi você Você não me merece Vou minha vida retomar Eu sou assim, quando me apaixono é pra valer Vou me perdendo sem saber Eu sonhei passar a vida inteira com você Porque eu sou assim, eu deveria me cuidar melhor Pra não chorar, pra não sofrer A cada dia vejo que ainda há muito que aprender Canta, consegui, vai Me entreguei de corpo, alma e coração Esperar o mesmo de você foi ilusão Com o fim do nosso amor, beija a paz Enquanto pra você tanto fez, tanto faz Eu tentei por várias vezes reatar Mas só consegui ver o vazio em seu olhar Acho que você não sabe o que é amor Eu aprendi como me dava amor Você não me merece Não me merece Agora a gente esquece Nessa que entendeu foi você Você também me merece Vou minha vida retomar E procurar a paz em outro olhar Não me merece Não me merece Eu também me merece Não me merece Não me merece É só e e对 Não me merece Não me merece